Salve, artista geek! Pra lembrar você que ainda restam algumas vagas do nosso produto Seja um artista geek, onde você vai levar tudo isso aqui Produção musical em casa, mapa vocal, produção no celular Composição geek, beats, arranjos, drives vocais, edição de vídeo geek no celular Curso de violão, beleza? Tudo que tem aqui, bonitinho, com alguns módulos específicos pro geek Então você aprende a produzir, você aprende a fazer tudo muito massa aí Daquele jeitão, tudo que você precisa num lugar só O link tá na descrição e vamos agora para o nosso querido, querido, querido Bazarinha A Bazar lançou música, vocês pediram lá no Instagram Então já bora fazer essa música aqui, Bala, play Aumentar o som que eu curto escutar alto Você vê que ele não imposta a voz Nessa região aqui, jogando pra máscara Massa Agora já tá bem mais aberto, não tá Não tá nessa região Você vê como você pode brincar com o timbre da voz Eu adeiro essa corrida, mano, muito bom O flow Massa De novo, né, o beat aqui, ó Ele tá com filtro, né, pra deixar ele um pouquinho mais abafado Pra dar aquela sensação que ele tá por trás, assim, né Tá dando só uma cama ali, né Agora ele abriu o filtro Então é legal, né, aqui como ele faz Um pouquinho de falso corde, né Então aqui, como ele faz o screamo melódico Acho que ele já joga outras vozes aqui Pra dar aquele peso, né Pra dar aquela enchida Que você cai Ele dá essa comprimida E aí ele traz esse drive do Cargirá Massa Eu adorei esse flow, cara Aquela calmada no beat, dinâmica, né Pra história Pra interpretação Ai, minha música do Gohan sai hoje, viu Corre lá pra você assistir Se já não saiu, né Ah, legal O vocal no fundo Massa pra caramba o som, mano Melodia bacana Melodia bacana Eles falam nossas bacanas Mas não tem o que fazer Sem as nossas bacanas Não podemos vencer Gente, aceita a minha luta Descubra a sua habilidade Hoje foi roupa da nossa esperança Agora é você Veneno Acho que é pra... Pegando um laço tenido Achei que era mais agudo, caramba Mas ficou muito bem legal Ó a voz com bastante ar Como dá pra projetar diferente Tá vendo? Ficou lindona a voz dele, hein Cara, Bleach é um anime que eu tenho vontade de ver, viu Nossa, que legal Muito legal esse som, cara O Basari canta demais, velho Demais, demais É isso, até a próxima Não perca Gohan E não perca as últimas vagas do Seja um Artista Geek Fui